Nunca mais me deixe assim E nem falei de separação Já com essa dor de te perder Eu já me perdi numa ilusão Juro nunca mais vou te deixar Você não merece a solidão Me perdoa se eu te fiz chorar Eu preciso tanto do seu coração Nunca mais me deixe assim E nem falei de separação Eu já me perdi numa ilusão Juro nunca mais vou te deixar Você não merece a solidão Me perdoa se eu te fiz chorar Eu preciso tanto do seu coração Eu preciso tanto do seu coração Valeu!